Fala aí galera, beleza? Estamos de volta Pra continuar a nossa sobrevivência Aqui no Survival Craft Vamos lá, no episódio passado a gente já planejou As nossas metas Então é hora da gente enfrentar Essa caverna aqui Eu acho que, lembra que tinha carvão Na entrada de uma outra caverna lá em cima Se eu conseguir encontrar carvão Por aqui Vou pelo menos levar uma tocha Se eu conseguir encontrar carvão Pelo menos ali eu já consigo fazer mais tochas Tô ouvindo um tigre Tô com medo desse tigre estar por aqui Tá, essa caverna, na verdade Era bem pequenininha Eu achei que ela tinha ligação Com aquelas outras entradas Mas não tem Ou seja A gente vai precisar sair E pegar carvão naquela outra Caverna lá em cima Vou sair Não sei porque eu tô quebrando com a madeira Porque eu tenho usado a minha ferramenta Eu tinha ouvido O tigre por aqui Acho que a gente vai correr Vamos correr de novo Tô com muito medo de ser atacado Só que antes disso Eu vou precisar esquentar Esse frango Que ele já tá Meu frango já tá Apodrecendo Vamos usar aqui Tô ouvindo o tigre Tô com muito medo Desse tigre me atacar Se ele me atacar Eu não tenho chance Como esse frango Então vamos guardar Primeiro eu como a carne Ela tem mais tempo Já tem mais tempo Que eu Acei ela Vou ter que correr galera Ali tem um urso Parece que o tigre tá Pra outro lugar A gente vai ter que correr Vamos correr pra cá Ó o tigre tá ali em cima O tigre é muito perigoso Vamos tentar dar a volta nele E entrar na caverna Que a gente viu por aqui Só que tem um urso ali também Pra piorar né Vamos tentar descer rápido aqui Beleza Entramos aqui Espero que ele não venha atrás De mim Espero que ele não tenha vindo E a gente vai entrar Opa Tem carvão aqui galera Eu vou dar uma Preciso fazer uma escadinha Que eu vou dar uma ajuda Beleza Pelo menos carvão já tá ótimo Vou pegar bastante carvão A gente vai conseguir Experiência também A gente fazer umas tochas ali Pra gente entrar mais a fundo Na caverna Parece que só tinha esse aqui Nesse canto Aqui deve ter mais uma boa quantidade Já quebrou a minha ferramenta Vamos ver o que mais que a gente encontra aqui na caverna Tem mais Tem aqui Vamos pegar o último aqui Pelo jeito é o último Pelo jeito é o último Vamos conseguir chegar nele Beleza Estamos bem O último aqui é o último aqui Isso aqui eu acho que é Cobre Estou com medo de me aproximar muito dessa lava Logo logo vou começar a ficar mal com essa lava aqui Ah não consigo pegar Vamos subir Nosso corpo tá bem quente Quanto que eu consegui? É eu acho que com isso aqui a gente consegue fazer Nossa galera Eu acho que a gente foi Que a gente se deu bem aqui agora Eu acho que eu me dei bem Porque isso aqui dá pra fazer balde E balde é a peça chave pra começar a nossa plantação ali Pra lá tem muita coisa pelo visto Mas não tem chance de eu fazer qualquer coisa por agora né Então agora é hora da verdade A gente vai ter que sair daqui e enfrentar o bioma de neve lá em busca de terras melhores né Acho que foi a escada que eu fiz Subir Aqui vai ser meio complicado subir porque eu não preparei as escadas Eu só fui despencando Quebrar aqui e dar um jeito Aí Espero que o urso não esteja aqui me esperando Vamos quebrar aqui E corre Beleza Ah ali tem mais carvão Não me lembro Só que o urso tava por aqui Será que ele foi Será que ele entrou aqui? Ou é que o urso tá ali fora? Nossa Tem um buraco enorme aqui Nossa senhora Tentar pegar um pouco de carvão Descer aqui Pelo menos eu consegui bastante carvão E aquele outro minério ali Será que esse carvão vai cair lá embaixo? Ah consegui pegar Dá pra fazer alguma coisa Desse tipo aqui Pra pegar esse resto aqui de carvão Olha só tem um bloco inteiro de carvão aqui Caraca Porque é meio raro de conseguir Olha só um bloco inteiro Muito bom Já tô com carvão até demais agora Consigo pegar aquele último Beleza Hora de sair daqui Pegar nossa tocha de volta Lá embaixo Pode até ter coisa Mas Eu acho arriscado demais Eu já tô começando a passar fome Vou esperar mais um pouco Pra comer o bife Beleza Olha eu vou entrar Onde que tá aquele Não lembro onde é que tá aquele buraco Que eu Que eu fiz nosso primeiro abrigo Vamos arrumar nossos itens galera A gente precisa de um plano Nós precisamos Atravessar de qualquer forma Aquele Aquele bioma gelado Então a gente vai fazer Algumas fogueiras Três fogueiras Ai Ih Ela não é estocável Preciso de algum lugar pra colocar ela Fazer assim Vou jogar ela aqui Esse carvão junto com esse E ganha um espaço Ok Temos três fogueiras E basta Eu preciso um pouco mais de madeira Já tá noitecendo Vou precisar fazer Vou precisar dormir Olha o tigre ali Meu Deus Já tá olhando pra mim Não tô conseguindo pegar Eu posso jogar fora Aqui Carne podre Carne podre vai trair o tigre Se eu jogar aqui Vamos jogar carne podre Seja Seja o que acontecer Agora eu preciso Preciso fazer um Um leve abrigo aqui Pra gente passar a noite Pelo menos pra gente dormir Vamos colocar Um chãozinho aqui Pode ser a mesa de trabalho Mesmo no chão Acho que dá pra gente dormir Em cima dela Aê Vamos ver se a gente consegue dormir Beleza E não tem como fugir Agora a gente vai ter que Atravessar Aquele bioma gelado Em busca Em busca De regiões melhores Porque vocês viram Que aqui é O passo frio direto Não dá pra ficar aqui E tem neve Em todos os lados Pensar em uma direção Ali Eu lembro que tinha um lugar Vamos abrir antes Espera que eu esteja seguro Aqui Só o urso lobo Precisa Na minha mesa de trabalho Aê Vamos correr O perigoso Normalmente tem animais Perto do nosso Abrigo De noite os animais Vão atrás da gente Eu tô com medo Daquele tigre Ah o tigre tá ali Tá Então a gente A gente vai correr dele Nossa Agora sim Eu posso comer a carne Apertei errado Aê Tem um urso aqui Jesus Espero que ele não tenha Não venha atrás de mim Não quis ver O local que eu tinha Olhado Que parece ser melhor Pra gente atravessar É mais lá pra frente Vou continuar tentando Pegar algumas sementes Porque Agora que eu consegui O minério ali A gente já vai conseguir Plantar né galera E fazer pão Com o trigo Que já é um grande avanço No jogo Eu acho que foi por aqui Que eu vi Aquele local Com menos neve Exatamente foi aqui O problema é que tem um rio Eu vou mandar com a fogueira Na mão Já vai Opa não Era isso que eu queria Que era madeira Aqui Ah eu preciso ir pra lá Galera Que local precário Pra começar Nossa Eu vou colocar uma Uma fogueira Ó A gente vai ter que ir pra lá Espero que eu não tenha Que cruzar o rio Bom Não tem muito o que fazer A gente vai ter que seguir né A fogueira é só pra dar uma Uma ajudinha Instantânea Vamos rápido A gente já vai começar A esquentar de novo A congelar de novo Tem caminho Felizmente tem caminho Aê E ali parece que são Uma região de montanhas É isso mesmo Ó galera Tem algumas Algum cipós ali Naquela caverna Olha a abóbora Abóbora legal Pra gente plantar também Vamos pegar isso aqui Fazer sementes Impressão minha Ou eu vou ver algum Um predador Um Acho que não foi nada Aqui tá bom Aqui a gente consegue bastante Cipó Dá pra ver a gente fazer cordas Vão ser bem úteis Consigo pegar aquelas outras ali Eu preciso Aê Vamos pular ali E já quebrou a minha Ferramenta Se bem que eu não preciso dela Pra pegar o cipó né Ali tem uma entradinha De caverna Ou é uma impressão minha Parece que ele tem Aquilo ali é uma pantera Pantera negra Acho que foi aquilo ali Que eu tinha escutado Antes Beleza galera Vou fazer mais Machadão aqui Ah joguei fora Não queria ter jogado fora A gente vai seguir viagem Peguei Não queria ter me molhado Igual me molhei de novo Agora eu acho que a gente vai ter que subir a montanha A nossa A nossa sobrevivência tá bem difícil Porque eu comecei em um lugar Uma região muito Muito difícil galera É sempre bom dar uma olhada Bom dar uma olhada Pelo menos no início Da caverna Pra ver se a gente consegue Algum item Só que é perigoso também Existem os animais aqui dentro Não Não vou me aprofundar agora Nessa caverna Deixar mais pra frente Já tá anoitecendo Pelo jeito Finalzinho da tarde Peraí Eu me perdi Mas onde é que eu tava indo Acho que era pra cá A nossa missão agora Vai ser em busca de terras melhores Aquele urso Ele não vai deixar eu passar por ali Vou dar a volta Sempre evitando os predadores Vamos preservar a nossa vida Quero ir pra essa direção Aqui é uma região bem montanhosa Com floresta Nossa quase caí Vou precisar dar a volta Nossa tá difícil a situação aqui Vou tentar descer por aqui E agora pra onde a gente vai Tem que dar a volta ali Pra cá mais frio Vamos seguir caminho Aqui é uma região É meio complicado De eu ter visibilidade Olha essa montanha É meio complicada a visibilidade Eu posso acabar trombando Com algum predador Bem desejável, né E acabar morrendo Olha como bem fechada a floresta Senhor, tem um buraco enorme aqui Tem mais carvão Tem um alce ali Não vou me aventurar nesses lugares Por enquanto E mais neve Sério que temos mais neve Pra frente, pela frente Nossa quase Com licença Posso passar Se a gente encostar nele, galera Ele costuma atacar, né Então a gente Me dá muita distância É, não temos muita escolha não, galera Pelo visto Mais frio Tá caindo a noite Hora de Providenciar O nosso abrigo Nossa, tá esfriando muito Um tampar com madeira Tá mesmo Depois a gente vê o que a gente faz Vamos abrir um espacinho Ou seja Eu achei que eu tinha me livrado Do bioma gelado Não me livrei Vou ter que atravessar Outra região muito gelada Cheia de neve Em busca de terras melhores Eu já tô com fome Eu vou comer esse frango E agora a gente não tem mais comida, galera Tudo que nós temos agora É O Nada Só o que a gente tem no estômago Vou precisar caçar mais alimento Pelo menos vou aproveitar aqui Vou pegar o carvão, na verdade Vamos esquentar Esse minério aqui Pra eu ter certeza Se é o minério que eu tô pensando Já tô um pouco Gripado Tô correndo muito risco De me gripar aqui De ficar doente Exatamente É o cobre Com o cobre a gente vai conseguir fazer balde Dá até pra fazer picareta Machado Facão Enxada Esse cobre aqui já vai fornecer um avanço muito bom Na nossa Na nossa sobrevivência, galera Vai ajudar bastante E assim que a gente termina O episódio de hoje Então Você pode ver que os desafios nunca terminam No próximo episódio A gente já vai ter que atravessar o bioma de neve De novo Eu não sei o quão grande ele é Ele pode ser enorme Vai ser bem difícil Considerando que a gente não tá muito bem agasalhado Mas vamos ver o que a gente consegue, galera Pra chegar aí numa região boa Onde a gente possa estabilizar nosso abrigo E viver melhor, né Espero que vocês tenham gostado E a gente continua A nossa sobrevivência no próximo episódio Conto com vocês Até lá, galera Fui Tchau 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 Tchau